Ah, 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 ah Ai, Santa Belanca Jesus do céu, eles vão agravar com tudo MK, T-Fop, FB, T-Fop Bondi, bondi, bondi da penha tá ligado, eu tiro só MK, T-Fop, FB, T-Fop Bondi, bondi da penha tá ligado, eu tiro só Esse mano arrebenta, esse mano arrebenta É o bonde do Faustão, terror da ponto cinquenta Esse mano arrebenta, esse mano arrebenta É o bonde do Faustão, terror da ponto cinquenta Vamos lá, delegado, cojo MK, T-FAP, FB, T-FAP, bonde, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só MK, T-FAP, FB, T-FAP, bonde, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só MK, T-FAP, bonde, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só Esse mano arrebenta, esse mano arrebenta É o bonde do Faustão, terror da ponto cinquenta Esse mano arrebenta, esse mano arrebenta É o bonde do Faustão, terror da ponto cinquenta MK, T-FAP, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só Tá ligado, eu tiro só MK, T-FAP, FB, T-FAP, bonde, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só MK, T-FAP, FB, T-FAP, bonde, bonde da penha, tá ligado, eu tiro só Vamos lá, delegado, cojo É o bonde do Faustão, terror da ponto cinquenta